Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. Estamos aqui neste exato momento entrando em concordância com o Espírito de Deus a fim de celebrarmos este grande encontro. Momento de reestabelecer as nossas energias espirituais depois de um dia exaustivo, de muitas lutas, batalhas e adversidades. Mas também devemos celebrar as vitórias que o Senhor nos concedeu. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, 8 de setembro, terça-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura e a meditação. No livro de Joel, capítulo 3, versículo 10. E a palavra diz, Forgem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, diga ao fraco, eu sou forte. Desânimo, tristeza e depressão parecem ser as palavras de ordem nos dias atuais. Ainda que sejam algumas respostas naturais do nosso corpo às dificuldades, isolamento e problemas que enfrentamos, ninguém deseja permanecer nessa situação. Vivenciar momentos difíceis e sofrimentos é um caminho válido para o amadurecimento do crente em Jesus Cristo. Apesar da nossa fragilidade e das aflições que enfrentamos, podemos ter certeza da fidelidade de Deus. Este versículo faz parte de uma passagem que fala sobre promessas de Deus. O livro do profeta Joel anuncia o juízo vindouro e a promessa de restauração do seu povo. O Senhor triunfará sobre todo o mal e fará prevalecer a justiça do seu reino. Pelo seu poder, somos feitos fortes guerreiros, habilitados a enfrentar as batalhas da vida pela fé. Não trata-se de uma estratégia mental de pensamento positivo, nem de usar o poder das palavras. Não, a nossa força vem de Deus. Salmos 28, versículo 7 e 8 É Ele que nos fortalece. Filipenses 4, versículo 13 Por causa de Jesus, venceremos e podemos dizer Em Cristo somos fortes. Amém? Minha irmã, minha irmã, nesta noite trago sete conselhos, sete verdades, sete dicas. Sim, fortaleça-se em Deus. Primeiro, busque a força maior que o universo inteiro, Jesus Cristo. Segundo, ore e clame ao Senhor por forças e novo ânimo. A potente mão de Deus pode lhe sustentar. Terceiro, a sua força será maior quando admitir que você é fraco, mas quer ser fortalecido por Deus. Quarto, creia que o poder de Deus pode fazer cessar o caos que você está passando. Quinto, busque forças na palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Medite em 1ª de Crônicas, capítulo 16, versículo 11, Salmos 18, versículo 32 e Isaías 40, versículo 20. Sexto, agradeça a Deus pela força que Ele lhe dá e por tudo que você tem. Letera o nome, capítulo 8, versículo 18. Sétimo e último. Fortaleça e encoraje pessoas desanimadas à sua volta. Amém? Agora feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos nos conectar ao reino de Deus. Repete comigo a oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és fiel e cumpridor de todas as Tuas promessas. Ajuda-me a me fortalecer, pois sou fraco, Pai. Preciso de Ti. Sozinho não consigo vencer os desafios dessa vida, meu Deus. Faz-me forte segundo a Tua palavra e me ajudar a encorajar e fortalecer as vidas que estão enfraquecidas por causa dos sofrimentos desse mundo. Em nome de Jesus, te peço, te ouro e clamo para todos que estão agora ouvindo a oração das 18 horas, bem como compartilhando este devocional nesta hora. Em nome de Jesus, mais uma vez, eu agradeço para todos sempre. Amém e graças a Deus.